Grande rosa és tu, aleluia Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a tua imensa criação Até o mar e o céu todo estrelado Vem me falar da tua criação Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Quando as estrelas são de mim distantes Vejo a brilhar um vívido esplendor Lembra, ó Deus, as glórias cintilantes Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que tu cantaste cada pé Recorda-te, Senhor Recordo a cruz, o meio tão cruento E no teu filho firma minha fé Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Grande rosa és tu, grande rosa és tu E quando penso que tu não voltaste Meu filho amado por amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste Transcorda-te, Senhor Transcorda-te, Senhor Transcorda-te, Senhor De amor que não tem fim Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu, grande rosa és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grande rosa és tu 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 Amém, você pode se assentar por um instante